Olá! Olá, meu nome é Tamara e eu sou consultora pedagógica do Sistema de Ensino Poliédro. Hoje eu quero agradecer o e-mail enviado pela Iris, que é a responsável pela aluna Mel da primeira série do Ensino Médio do Colégio Poliédro de São José dos Campos. Iris, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua preocupação conosco. Sigamos esperançosas por dias melhores. Um forte abraço virtual para você e para toda a família. Amém.